Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Eu quero ver geral jogando a mão pra cima E vem assim, vem Deu a mão, meu irmão Sai da frente O que eu preciso de sabá E sabá E sabá Joga a mão lá em cima Sai da frente O que eu preciso de sabá Eu quero ver geral assim, ó Joga a mão pra cima Vamos de novo, de novo, de novo Amor, eu não consigo viver mais sozinho, amor Preciso de calozinho Do seu amor, me pedi um pouco de carinho, amor Tô querendo te Eu preciso de samar, preciso de samar Preciso de samar, preciso de samar Ai, 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 ai Aladeira, essa âmba se compasse popular Aladeira, é diferente balançar Aladeira, tive aqui o swing desse bar Aladeira, é diferente balançar Eu não consigo viver mais sozinho, amor 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 Eu quero ver geral, eu quero ver geral Toma um alcinha, vem Oh, 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 oh E a mão, e a mão Oh, 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 oh Sai da frente Eu preciso de samar, i samar, i samar, i samar Samar, oh, 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 oh Oh, 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 oh Sai da frente Passi na mão, eu tô impressiona Vem, 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 vem Eu não consigo mais popular É diferente, vai lançar Diga aqui um pretinho até que vai Eu quero ver geral fazendo assim, ó Chama, quero ver geral Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês Agora é o seguinte Só quem tá feliz, cida o pé no chão Vem, 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 vem Oh, 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 oh Sai da frente Isso aqui, isso aqui Arte popular! Muito obrigado, Floripa! Valeu! 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 Valeu!